Bom dia a todos que estão acompanhando, a gente vai falar hoje, bem, quem está acompanhando a gente online, eu me chamo Rodrigo Regis, sou diretor de negócio e inovação do Parque Tecnológico Taipu, dentro do Parque Tecnológico a gente tem várias ações, entre elas uma das áreas temáticas nossas é a energia, a gente hoje vai falar sobre microredes e vou falar rapidamente sobre os conceitos de microredes, a importância disso para a segurança energética e o foco disso vai ser no agronegócio. Primeiramente, a gente precisa compreender o momento que vive o setor de energia no Brasil, as oportunidades que a gente tem. Há dez anos atrás, mais ou menos há dez anos atrás, a gente estava discutindo a nível de setor de energia e de oportunidades para o agro e para os consumidores finais de energia a oportunidade de você ser auto consumidor, você produzir sua auto energia, ser auto produtor de energia. E aí dava até um nome, um nome para isso chamar de você ser produtor e consumidor de energia ao mesmo tempo. Há dez anos atrás, a gente começou a discutir políticas públicas, oportunidades, o que é que podia ser desenvolvido para o setor do setor de geração distribuída, que seria um novo segmento dentro de produção de energia. Dentro desse momento, há dez anos atrás, a discussão grande era e a viabilidade de energia solar, solar, porque os preços das placas solares eram altos. A viabilidade de implantar isso e colocar na rede era muito complexo, porque não tinha ainda as técnicas e o setor, e todo o sistema de proteção do setor elétrico era voltado para um modelo. E a partir do momento que você coloca uma geração de energias onde não estava previsto gerar energia, você tem que mudar o sistema de proteção. E, com isso, você estava diante de um novo desafio e que todo mundo sempre bateu na tecla. E a viabilidade econômica disso? Isso era viável ou não é viável? E aí o processo é sempre quem que vem primeiro? Então, para você tornar a viabilidade, você tem que pensar em políticas públicas e como estimular a coisa a acontecer. E aí, naquela época, há dez anos atrás, quando se começou a discutir aqui no Paraná, em alguns estados, como viabilizar essa cadeia industrial da geração distribuída, alguns estados, como Minas Gerais, saíram na frente criando políticas, incentivos e estratégias para isso acontecer. Bem, por que eu estou contando essa história? Porque, dez anos depois, a gente vê Minas Gerais como líder na geração distribuída, mas não só de unidade de geração, mas líder também na cadeia industrial. Então, se você olha hoje as grandes empresas de geração distribuída do Brasil e pega o capital social dela, Minas ganha de qualquer estado do Brasil, mas simplesmente pelo fato de ter feito um planejamento para isso, ter feito uma estratégia de estado e com participação da iniciativa privada. Quando a gente fala de micro-rede, a gente está diante de um novo desafio, similar ao desafio que a gente teve há dez anos atrás com geração distribuída. Porque micro-rede é um novo modelo de negócio dentro do setor elétrico, que não é só gerar energia, mas é você fazer a gestão de unidades consumidoras e de unidades produtoras de energia para você dar segurança energética no campo, dar segurança energética quando você está aplicando. Isto é, na hora que você tem uma falta de energia externa em uma distribuidora, você consegue suprir ou atender aquelas unidades consumidoras com geração distribuída. Esse novo modelo, ele vem ganhando espaço no mundo. Então, se você olha a tendência de mercado no mundo e em outros países, você já vê que essa tendência vem crescendo e que a micro-rede vem ganhando espaço. E a gente está diante, novamente, de um novo grande desafio, da estruturação de um modelo de negócio para esse mercado que está surgindo, porque a micro-rede depende da geração distribuída e a geração distribuída gera uma realidade e a tendência do mercado de geração distribuída é aumentar, ganhar cada vez mais mercado. Então, a gente cada vez mais, e aqui no Paraná, com Renova Paraná, por exemplo, a gente está querendo as condições para que a micro-rede se torne uma realidade cada vez mais forte, um potencial de uma realidade mais forte. Mas, para isso, mais uma vez, a gente precisa de políticas, a gente precisa de iniciativas e organizar. E, quando você quer pensar em desenvolver um novo mercado, um dos pontos mais importantes é capacitar, compreender e mostrar o que está por vir. E o que a gente quer fazer hoje com vocês é exatamente isso, apresentar o que está por vir em termos de mercado, de micro-redes e de desafios. Eu espero que vocês curtam e aproveitem essa palestra. Vou chamar aqui a Nathalie para falar sobre esse tema, que é um tema importante e, para mim, de muita relevância. E aí, outra questão que é fundamental. O Estado do Paraná é o único Estado que hoje tem uma planta de geração, uma planta de micro-redes operando no agronegócio, em escala real. Isso existe e tem resultados. Você vai falar dos resultados também, não é? Beleza, então aproveitem a palestra. Bom dia a todos, eu sou a Nathalie Nunes, engenheiro eletricista atuando no SEI Biogás. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Parque Tecnológico de Itaipu pelo convite e pela parceria em diversos projetos que nós já vamos atuando há muitos anos ali junto com a Itaipu Binacional também. Para a gente falar um pouquinho sobre esse tema de micro-redes, segurança energética para a área rural, é importante a gente voltar, primeiramente, em algumas dores do setor. Quando nós falamos em áreas que estão afastadas de grandes centros, algumas questões vêm à tona e são questões muito importantes para nós pensarmos em outras oportunidades, em outras opções de segurança energética, realmente, de suprimento de qualidade. Então, eu gostaria de deixar aqui essas perguntas, principalmente aos produtores rurais que estão nesses centros, nesses localidades mais afastadas, que é... Na sua região, há um número elevado de interrupções de energia? Tem muitas quedas de energia? Como você definiria a qualidade do fornecimento dessa energia? A qualidade é boa? É regular? É ruim? Você definiria a confiabilidade do sofrimento energético como baixo, alto, médio? Como que é essa confiabilidade? E se você tivesse um backup, um sistema que pudesse ali te auxiliar quando você estivesse em quedas da energia ali do sistema principal, quais seriam os principais benefícios? Essas perguntas, elas são muitas dores que os produtores rurais... E nós vamos entrar realmente nessas perguntas, trazendo aqui oportunidades e opções para que se tenha um suprimento de qualidade. Quando nós falamos de áreas rurais, nós temos ali um número elevado de substratos disponíveis, que precisam necessariamente de um tratamento adequado. Por exemplo, eu tenho uma suinocultura. Eu preciso dar a destinação adequada para os dejetos de suínos. E eu tenho ali também a demanda para fazer ali a ração daqueles porcos. Eu tenho a demanda interna energética dessa propriedade. E muitas vezes a rede de distribuição, a rede aqui quando nós estamos falando no Paraná de Copel, não apresenta ali a qualidade requerida pelo aquele consumidor. Muitas vezes eu tenho quedas ali de energia, eu tenho faltas ali. E essas interrupções causam prejuízos para aquele consumidor. E aqui nós apresentamos para vocês uma solução que vem de enquanto contra essas duas demandas. O tratamento adequado de resíduos e o suprimento adequado ali. Um suprimento de qualidade com segurança energética. E quando nós falamos desse tratamento adequado e do suprimento energético, nós estamos falando do biogás. Nós estamos falando de uma alternativa que trata os dejetos, que trata resíduos orgânicos, ali os substratos disponíveis, a partir de um biodigestor ali, de um equipamento, vamos dizer assim, que está isento ali de ar e consegue proliferar os micro-organismos. E esses micro-organismos formam ali um gás que tem um alto valor agregado. E esse alto valor agregado que ele possui pode ser destinado para geração de energia elétrica, para geração de energia térmica, e até mesmo ser feita uma purificação para a utilização como combustível veicular. Quando nós falamos de biogás e dessas muitas opções que nós temos, nós vemos aí que nós temos um leve energético de opções para o suprimento desse produtor. Então, quando nós falamos dessa destinação adequada, nós estamos falando em tratar um passivo ambiental, a partir desse biodigestor, e transformá-lo, então, em um ativo econômico, valorizando esse biogás para uma aplicação energética. Entre as diversas aplicações que eu expliquei aqui para vocês, que eu descrevi, nós temos a questão da geração de energia elétrica, que é uma das opções mais exploradas hoje por conta da demanda. Quando eu falo numa unidade, qual a destinação energética, eu tenho que pensar em qual é a demanda interna. Então, se eu tenho uma demanda maior de energia elétrica, se eu preciso de uma qualidade assegurada, muitas vezes a melhor opção é gerar energia elétrica a partir de biogás. E quando nós falamos de biogás, nós temos uma característica intrínseca à geração de energia a partir desse gás, que é a geração firme. Por que nós falamos de geração firme? Porque o biogás tem características de geração de base. Ou seja, eu vou ter despachabilidade, armazenamento, e isso, consequentemente, vai fazer com que eu possa suprir em todos os horários do dia. Eu não vou ter uma restrição em relação ao horário de disponibilidade daquela energia, já que eu possuo gás armazenado e eu posso despachar no momento que eu achar mais interessante e estratégico para o meu produtor. Então, as quatro principais características que eu trago aqui para vocês é a despachabilidade, o armazenamento, o atendimento no horário de ponta e a não intermitência. Quando nós falamos de uma fonte energética com essa característica, nós falamos de um termo que é muito dito ali, que é a segurança energética, por conta dessas muitas peculiaridades e características do gás. E você pode até estar se perguntando, então, o biogás é a melhor fonte? Eu digo que a melhor fonte é aquela que atende o consumidor. Então, o biogás, ele consegue entrar em bateria com outras fontes. Nós gostamos muito de falar da sinergia. Então, eu tenho a disponibilidade ali do vento. Vou colocar uma eólica. Eu posso complementar com o biogás porque eu vou ter um suprimento de base ali e eu vou conseguir fornecer às 24 horas do dia. Eu posso colocar placas fotovoltaicas, ter um sistema híbrido e ter um sistema biogás para dar essa despachabilidade, essa flexibilidade de operação. E quando nós falamos de biogás, além dos modelos que nós conhecemos, né, necessariamente, que é a geração distribuída, conectada diretamente à rede, a geração isolada, que são os sistemas ali para backup interno das propriedades, nós temos ainda um sistema mais inovador que são as microredes. Mas o que se trata dessas microredes? A gente escuta tanto falar dessas microredes, o que muda de um sistema isolado para uma microrede? Com um sistema isolado, você vai conseguir fornecer energia diretamente para a sua unidade consumidora. Então, eu tenho uma propriedade, eu tenho um biodigestor ali, uma autogeradora, eu vou conseguir despachar e atender ali a minha fábrica de ração, a minha casa, as casas ali dos meus trabalhadores. Mas, quando eu falo de microrede, eu estou falando de transpor os muros. Eu vou atender o meu vizinho, eu posso atender, a partir ali da minha cerca, eu consigo atender outras pessoas. Essa é a principal diferença quando nós falamos de microrede para um sistema isolado. Eu consigo essa flexibilidade operativa de atender ali uma pequena comunidade que está ao meu redor e fornecer esse suprimento de qualidade. Então, quando nós falamos do conceito de microredes, nós estamos falando de pequenas redes de distribuição. É como se você tivesse uma pequena concessionária em cada uma das regiões ali alocadas. E por que isso é interessante? Porque se eu tenho uma queda brusca na energia ali por parte da minha concessionária, eu consigo ser atendido internamente. E, além de eu conseguir atender as minhas cargas internas, eu consigo atender ali a região onde a microrede está instalada. Esse é o principal ponto que traz. E esse ponto, ele traz uma flexibilidade não só para o consumidor. Quando nós olhamos pelo lado da concessionária local, ela consegue fazer uma manutenção na rede, já que ela tem um atendimento vindo de microredes. Quando nós falamos, então, de microredes, soluções a partir desse arranjo, nós estamos falando necessariamente de segurança energética, de qualidade de energia, de novos modelos de negócio, já que esse é um modelo inovador quando nós falamos do setor elétrico e das opções que nós temos aqui dentro do setor. Nós falamos de competitividade. Por quê? Eu tenho um custo mais reduzido da minha energia elétrica, eu consigo ter o funcionamento ali às 24 horas do dia sem estarem à mercê ali de alguns problemas que eu posso ter na qualidade de energia pelo meu fornecedor principal, que é a concessionária. Eu falo de inovação e eu falo de desenvolvimento regional, já que nós estamos tratando ali de pequenas regiões abastecidas e supridas de forma segura. Então, pelo lado do consumidor, quais são os principais pontos quando nós falamos de microgrids? Quando nós falamos de arranjos como esse implantados? Nós temos ali um custo de energia reduzido, já que você tem o controle dessa geração, você consegue ter ali um controle maior desses custos. Agora nós estamos vivendo ali a bandeira de redução hídrica, por conta da escassez hídrica. Então, você tem controle sobre essas incógnitas que nós temos no nosso setor. Você fala de eficiência energética, já que você está trabalhando com uma fonte renovável, energia limpa e o controle local, que é o principal ponto quando nós falamos de propriedades rurais, de áreas isoladas, que precisam desse suprimento de qualidade. Quando nós falamos de fornecedores de tecnologias, nós estamos falando em novos mercados se abrindo, novos produtos e de inovação nesse mercado. E quando nós falamos de setor elétrico, nós estamos trazendo para o setor uma opção de expansão, de confiabilidade e de mitigação ainda de emissões de gases de efeito estufa, já que eu estou tratando de uma fonte renovável. E é muito interessante a gente trazer essa questão da teoria, do que é, de quais são os benefícios, mas mais interessante do que isso é trazer um case real. Como o Regis já falou no início, nós temos a primeira microgrid implantada aqui no Paraná, na cidade de São Miguel do Iguaçu, uma parceria de execução do CI Biogás, do PTI, incentivado pela Itaipu Binacional, financiado esse projeto. E esse projeto, ele é inovador em muitos aspectos. não tem como falar do projeto da Granja São Pedro Colombari sem lembrar do seu histórico. Esse projeto, ele foi um dos primeiros projetos de geração distribuída no Brasil com esse conceito de conectar diretamente a rede de distribuição, testando e aprovando tecnicamente que esses projetos são viáveis, que eles podem realmente ser implantados e são viáveis. E assim como na geração distribuída, há alguns anos atrás, foi provado tecnicamente junto à Granja São Pedro Colombari que era possível sim colocar um projeto a biogás para geração de energia elétrica e suprir tanto internamente como exportar para a rede e ganhar dinheiro a partir disso, já que eles faziam a comercialização direta. Nós também implantamos, junto com esse parceiro pioneiro, uma microgrid. O sistema dele conta com 5 mil suínos, atualmente ele está gerando cerca de 32 megawatts hora mês de energia elétrica com 770 metros cúbicos de biogás e ele tem uma economia quando fala de geração distribuída de cerca de 60%. Mas, além disso, essa unidade, quando ela tem problemas com relação à falta de energia com a distribuidora local, ela consegue atender a quatro unidades vizinhas. ele consegue atender internamente, suprir toda a sua energia internamente, ser autossuficiente e atender a mais quatro unidades na sua região, suprindo, né? Trazendo essa segurança energética, essa qualidade. E um exemplo disso foi que no dia 23 de outubro ficou 23 horas sem energia. Imagina você 23 horas sem energia elétrica na sua propriedade, geladeira ali, ar-condicionado, nada funcionando. E essas propriedades, elas tiveram esse benefício de ser supridas energeticamente graças a essa micro-rede que está instalada ali. Então, esse é um dos exemplos, né? De case de sucesso, realmente, comprovando tecnicamente como esse arranjo envolvendo biogás pode ser efetivo. Outro exemplo foi no dia 3 de outubro, ali mais duas horas sendo fornecida ali a energia tanto para o seu Pedro Colomar ali, quanto para as propriedades vizinhas. E isso demonstra que mais do que a teoria, na prática, é aplicável e traz benefícios diretos. Então, vocês podem até imaginar, realmente, 23 horas sem produzir ração, sem aquecimento para os animais. Imagina o caos que seria. e isso é suprido energeticamente. Nós vemos muitos casos, né? De geração isolada, em shopping centers, em mercado, um backup ali com um autogerador a diesel, um combustível fóssil. E aqui a gente traz um case demonstrando que fontes energéticas renováveis em arranjos diferenciados, como na área rural, podem ser supridos também e podem ter esse backup eficaz, né? E para trazer para vocês, em relação a como está, se eu posso implantar hoje uma microgrid, como que foi com a geração distribuída, já que eu falei que a Granja São Pedro Colombari foi ali um pioneiro desde a geração distribuída no nosso país até agora as microredes. Como a geração é distribuída, em 2006 nós tivemos a implantação desse projeto na Granja São Pedro Colombari, um projeto de 50 kWh, era um autogerador pequenininho, em 2007 teve a reunião para parceria com a Coppel, em 2010 ele aumentou a sua capacidade para 75 kWh e é interessante falar que entre 2006 e 2010 ele conseguiu vender a energia diretamente para a Coppel. Por quê? Desde 2004 existe um decreto que permite a venda direta de energia a partir de chamada pública desde que a concessionária abra essa chamada pública. Então, como que funcionava? Ele entrou nessa chamada pública, foi escolhido, então, classificado como uma unidade interessante para fazer parte desse projeto estratégica e todo mês ia lá uma pessoa da Coppel fazia a medição e pagava ali em relação aos kWh gerados. kWh gerado. Então, era muito simples o processo. Hoje nós falamos que a geração distribuída, a compensação de energia não pode vender energia e realmente não pode porque é uma troca direta, gratuita com a concessionária local, mas existem outras maneiras que são possíveis e permitidas por lei. Em 2012 entrou a resolução normativa 482, que é o que eu estou comentando aí a respeito da compensação de energia que permitiu que muitos projetos entrassem realmente para a geração distribuída. É o que nós vemos hoje de muitos painéis fotovoltaicos, muitas unidades de biogás se desenvolveram nessa época. A energia renovável como um todo se desenvolveu. Então, a partir de 2012, alternativas facilitadas no mercado vieram para que pequenos geradores, prosumidores que geram e utilizam a energia pudessem entrar no mercado de maneira mais facilitada. Em 2015, nós tivemos um aprimoramento dessa resolução e em 2017, a gente também teve um pequeno aprimoramento e hoje nós temos a lei 14.300 que trata a respeito disso também. Mas, o importante aqui não é gravar todas essas leis e entender sobre tudo isso. O importante é entender o histórico. Assim como na ação distribuída que nós tivemos passos ali até se concretizar o mercado e facilitar a entrada, nós estamos caminhando em relação às microredes, já que a história está se repetindo. Em 2018, nós tivemos a assinatura e início do projeto de microgrid na região oeste do Paraná, junto à Granja São Pedro e Colombari. Em 2019, nós tivemos a definição técnica desse projeto e em 2020, antes desse projeto até entrar em conexão de fato em microrede, nós já tivemos uma chamada pública da Coppel permitindo a entrada de microgeradores de energia no sistema de microredes. Então, a gente vê que os passos estão sendo dados em relação ao mercado. Está sendo testado tecnicamente, averiguado que realmente funciona o sistema, que ele dá uma flexibilidade para a concessionária, está sendo visto pela agência reguladora de energia elétrica. Então, opções, oportunidades estão sendo vislumbradas. E eu prevejo que muito em breve vários arranjos de microgrid vão estar instalados por todo o nosso país. Para enfatizar ali os pontos benéficos de arranjos com microgrids, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente enfatizar e deixar bem marcado na mente de vocês essas principais palavras em relação aos benefícios que são trazidos. Então, quando eu falo de energias renováveis, de fontes despacháveis como biogás, de geração distribuída e de microredes, elas trazem necessariamente aos consumidores que estão utilizando dessa energia a partir desses arranjos, segurança energética, confiabilidade no suprimento, ela traz competitividade para o setor, desenvolvimento e expansão regional, já que eu estou tratando localmente dos problemas que eu tenho e traz inovação nos projetos. E como nós vimos, o case do Pedro Colombar aqui, da Granja São Pedro, é um. Nós abrimos ali a vertente para que muitos mais projetos sejam replicados. E aí, nós abrimos mercado para fornecedores, nós abrimos a questão da competitividade no setor do agro, já que eu estou suprindo a energia de forma igual ali em todos os períodos do dia, com qualidade para aquele consumidor. Eu estou fazendo com que o meu consumidor final, os produtores rurais, eles tenham menos prejuízos em relação a tudo que está sendo feito ali dentro da sua propriedade rural, já que ele tem um fornecimento de qualidade. Nós vemos muitos casos que uma interrupção de 30 segundos já afeta todo o processo mais produtivo. Então, aqui nós estamos falando de um suprimento que vai entrar em menos de 30 segundos para suprir a falha que eu tenho na minha rede principal. Aqui nós estamos falando de uma opção que vislumbra o tratamento adequado dos resíduos com o suprimento ali adequado na propriedade, fazendo com que essas demandas locais sejam supridas e que haja ali tanto a questão energética, mas também fatores ambientais, sociais visurados nesses arranjos implementados. Gostaria de agradecer, seriam esses pontos principais que eu queria trazer para vocês de forma rápida para que seja realmente possível vislumbrar para a área rural, para áreas que são isoladas, arranjos que permitam realmente essa flexibilidade operativa, que permitam benefícios desde os fornecedores, consumidores, setor elétrico como um todo, flexibilidade para a concessionária local trabalhar também, manutenções e para que se preveja que o mercado pode se abrir, oportunidades podem ser vislumbradas, nós estamos trabalhando para que a inovação entre no mercado e seja concretizada, e a gente precisa trabalhar em mais pontos para que outras inovações sejam trazidas, outras opções sejam vislumbradas no nosso país e no setor energético e que cada vez mais energias renováveis sejam enfatizadas para que consiga realmente trazer essa questão da demanda tanto energética de um suprimento de qualidade, tanto se fala disso, hoje nós estamos na questão de escassez hídrica e se fala que precisa de uma geração firme, uma geração de base e nós temos aqui e principalmente no agro, a gente vislumbra muito essas oportunidades. Gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.